CAPÍTULO 1 5W 2H SEPTEN CIRCUNTANSE QUIS QUID QUANDO UBI CUR QUEM AD MODUM QUIBUS ADMINICULIS WHO WHAT WHEN WHERE WHY IN WHAT WAY BY WHAT MEANS Em qualquer investigação, há um conjunto inicial de questões a serem respondidas ao investigar qualquer fato 5W 2H WHO WHAT WHERE WHEN WHY HOW HOW MUCH Derivadas das sete questões aristotélicas difundidas por São Tomás de Aquino Vamos às respostas objetivas 1. WHO WHERE WHEN Quem criou o Bitcoin? Onde e quando? O Bitcoin foi proposto em um artigo Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system Enviado por um participante que utilizava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto em 2008 Em um grupo de e-mails de cypherpunks Em 18 de agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi registrado Em 31 de outubro, o white paper publicado E em janeiro de 2009, o código aberto foi divulgado Momento em que o sistema começou a rodar com a mensagem The Times, 3 de janeiro de 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks Registrada no primeiro bloco em 3 de janeiro de 2009 Nesse grupo, congregavam os primeiros cypherpunks, experts em criptografia e ativistas do austro-libertarianismo E em decorrência disso, o espaço era utilizado por alguns de seus participantes como meio de Divulgação e teste de softwares abertos e descentralizados Em grande parte como resposta aos abusos reincidentes por parte dos governos dos seus privilégios de senhoriagem e monopólio de emissão de moeda Os integrantes desse grupo sabiam que o domínio da criptografia pelo indivíduo médio era um fator fundamental para evitar o totalitarismo Como fica claro no manifesto cripto-anarquista The Timothy C. May Os austro-libertários, como diversos grupos liberais clássicos e conservadores Até o desenvolvimento do bitcoin, sempre defenderam o gold standard O princípio de limitação da emissão de moeda às reservas de ouro de cada país Que evita a inflação e preserva o valor da moeda corrente Usualmente, as civilizações em colapso acompanharam políticas destruidoras de valor Como o tabelamento de preços e déficit sistemático Que só foram possíveis por meio da diluição do valor da moeda Desde o édito máximo de 301 a.C., homólogo à tabela da SUNAB em Roma Com a diluição exponencial dos denários, desde Diocleciano e Nero Até as práticas semelhantes nos governos de Nixon, Sarney, Kirchner, Maduro e Chávez Após propor o white paper e contribuir ativamente na comunidade nos primeiros anos Satoshi Nakamoto se despediu e deixou o projeto que continuou de maneira descentralizada Os primeiros bitcoins minerados, supostamente por ele, não foram movidos Servindo de prova de segurança das carteiras mais modernas E de garantia de que o criador até hoje não obteve vantagem pecuniária Pela venda dos primeiros tokens criados Em que lugar fica o bitcoin? Todos os registros de transações se encontram em cada nó, full node Que totalizam mais de 10 mil usuários com cliente instalado, nodes ou nós públicos Desta maneira, o bitcoin não está em nenhum país ou jurisdição específica Mas sim nas nuvens Um ótimo artigo chamado A Fabulosa Ilha Bitcoin, de 2015 Escrito por Felipe Micaroni Explica muito bem o processo de forma didática e lúdica Uma ordem monetária espontânea emerge das interações complexas Não é algo conferido por debate acadêmico, planejamento racional ou mandato do governo Safety in Amos 2. What? O que é o bitcoin? Em apenas uma frase, bitcoin, token, é o dinheiro que pode ser enviado por qualquer meio de comunicação E bitcoin, com B maiúsculo, é o sistema público e aberto de registros de seu token nativo E o software livre para sua utilização pela internet Por isso, se afirma que para proibir o uso de bitcoins, globalmente seria necessário destruir a internet em todos os países do mundo Ou, em uma jurisdição determinada, impedir o direito de expressão retirando dessa população rádio, SMS, telefone, carta e qualquer outra forma de comunicação com pessoas que tenham acesso à internet Direito com D maiúsculo é o sistema jurídico, conjunto de normas e direito com D minúsculo é a faculdade legal De maneira análoga, bitcoin, com B maiúsculo, é uma plataforma constituída de um software aberto e livre, com milhares de atores, validadores e processadores, nós e mineradores, em um sistema de registro descentralizado denominado blockchain ou time chain Esse sistema já consome mais energia que vários países e possui o maior poder de processamento do planeta, cerca de 89 milhões de terahashes por segundo, em maio de 2021, cerca de 100 vezes maior que os servidores do Google O bitcoin, como sistema, é composto por A. NOS, ou Nodes, atores que mantêm os registros das transações passadas, memórias, registrando e validando todas as transações B. Mineradores, processadores remunerados com os novos bitcoins, subsídio e taxas voluntárias, FIIs, por disponibilizar poder computacional para processar transações e garantir segurança da rede C. Usuários, entes que usam o sistema, enviando e recebendo saldos O bitcoin, com B minúsculo, é a unidade básica do sistema, token, com a qual são pagas taxas, ou FIIs, para uso, e com a qual os serviços de mineração são remunerados O bitcoin é o dinheiro digital, ouro 2.0, dinheiro mágico da internet Moedas sem terceiro de confiança, sem garantia de Estado, Banco Central, Empresa, CEO, nem Servidor Central Baseada não em entes, mas na confiança e motivações no sistema descentralizado de governança e no software proposto por Satoshi Nakamoto Operacional há mais de 11 anos O bitcoin tem três funções inatas É sistema de comunicação global, incensurável, público e perpétuo Que garante a faculdade de troca de informações e registro público de dados fora de qualquer controle estatal É sistema de pagamentos que não está sujeito a jurisdições nacionais O que inviabiliza, na prática, controles de capitais, incluindo no mercado internacional os bilhões de indivíduos sem acesso a serviços bancários É plataforma de manutenção de saldos como reserva de valor Que apresenta certas características de dinheiro superiores ao ouro e a qualquer reserva de valor anteriormente adotada Libertando seus usuários de expropriações e tributos involuntários, mesmo após a sua morte Incluindo aí até mesmo a senhoriagem e a inflação Fernando Urres, em 2014 e 2015, publicou no InfoMoney dois textos fundamentais para a popularização no Brasil 10 formas de explicar o que é bitcoin e guerra ao dinheiro, juros negativos e a crise na Grécia O bitcoin não é uma democracia Ele utiliza um padrão de governança superior de decisões por unanimidade, em que não há sanções violentas Mas apenas motivações baseadas em teoria dos jogos e teoria das escolhas racionais Essas características o tornam um sistema dominante para comportamentos cooperativos e inibem financeiramente o oportunismo Satoshi demonstra que a quantidade é uma qualidade em si mesma Quando define o bitcoin como uma mercadoria que tem potencial de valor derivado da raridade e da transportabilidade Em livre tradução, como um experimento mental, imagine que houvesse uma base metal tão escassa quanto o ouro Mas com as seguintes propriedades Cor cinza Não é um bom condutor de eletricidade Não é particularmente forte nem dúctil ou facilmente valeável Não é útil para nenhuma finalidade prática ou ornamental Mas tem uma propriedade mágica especial Pode ser transportada por um canal de comunicação Se de alguma forma adquirisse algum valor por qualquer motivo Qualquer pessoa que desejasse transferir riqueza a uma longa distância Poderia comprar um pouco, transmiti-lo e pedir ao destinatário que o vendesse Satoshi também deixa claro nos fóruns, no white paper e não apenas no bloco Genese Que o bitcoin foi criado para a eliminação dos problemas do terceiro em pagamentos digitais E da degradação da moeda convencional Segue em livre tradução Eu desenvolvi um novo sistema de e-cash P2P de código aberto chamado Bitcoin Completamente descentralizado Nenhum servidor central Sem partes confiáveis Baseado em prova de criptografia em vez de confiança Problema com moeda convencional é degradação Como ilustrado, o bitcoin é uma combinação de várias tecnologias e conceitos Economia, teoria monetária, teoria dos jogos, criptografia, computação, redes distribuídas e outras Como fica demonstrado no white paper escrito pelo idealizador Satoshi Nakamoto Como demonstrado por Parker Lewis, a compreensão do bitcoin é um processo lento Assim como a construção de uma infraestrutura em um ciclo virtuoso ilustrado pelo esquema Logo que o usuário iniciante, noob, entende o que é o bitcoin Algumas questões acerca de sua natureza são típicas Bitcoin é pirâmide? Qual o lastro do bitcoin? Bitcoins vão substituir totalmente as fiats? Moedas estatais? O bitcoin não foi hackeado ou fraudado? Será destruído pela computação quântica? Quando eu morrer, para onde irão meus bitcoins? Era vantagem comprar no início, não agora Não é melhor comprar a shitcoin que custa apenas um satoshi em vez de bitcoin? Bitcoin é pirâmide? Bitcoin é ilegal? No Brasil, a propriedade e o uso do bitcoin são legais E regulados por normas infralegais Como a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal Há países que criminalizam e reprimem sua mineração Como a ditadura totalitária da Venezuela Há dezenas de bandidos que usam bitcoin Do mesmo modo que há incontáveis esquemas ilegais Que usam reais, dólares, euros e toda espécie de ativo Não se pode confundir a moeda ser criminosa Com a moeda ser usada por criminosos De fato, o crime usualmente adota tecnologias Mais rápido que outros setores Há registros públicos e notórios De mais e mais atividades criminosas Utilizando bitcoins Inicialmente eram os estelionatários Agora também usam os sequestradores E os empresários ligados ao MBL A lei brasileira não define o que é pirâmide Embora desde 1951 Com a lei 1521 Artigo 2, inciso 9 Puna até mesmo a participação em pichardismo Bola de neve E quaisquer outros equivalentes Como se existisse analogia em tipificação criminal Segundo a justificativa da lei Manuel Severo Pichardo Fazia o mesmo esquema que Charles Ponzi fazia nos Estados Unidos Ambos ofereciam retornos acima do mercado Sem ter qualquer produto Pagando os antigos investidores com a grana dos novos No primeiro dia que saírem mais recursos que entrarem Os operadores do esquema sumirão Exit scam Quebrando com o lucro concentrado no topo E o prejuízo na base Por isso a metáfora da pirâmide Nessa definição O INSS seria um grande exemplo de pirâmide Ainda mais imoral por ser obrigatório Restaria inviável Se não fosse a faculdade de o governo imprimir Sua moeda soberana o quanto quiser Diluindo o valor das vítimas que a acumularam Isso sem contar que a fecundidade E os índices de contribuintes previdenciários Só fazem cair O passivo aumenta E os ingressos diminuem sistematicamente Garantindo o calote branco O Bitcoin não é uma empresa Não tem um responsável Ninguém promete retorno algum E o ecossistema passa meses liberando mais grana Do que entra no mercado Sem deixar de operar e ter liquidez Na verdade, o Bitcoin passou duas vezes mais tempo em baixa que em alta Além disso, o Bitcoin é um ativo que tem valor derivado da sua utilidade E não de qualquer promessa Devido às suas propriedades intrínsecas Fungibilidade, durabilidade, divisibilidade, portabilidade e escassez Por isso, não satisfaz nenhum dos três critérios de pirâmide É provável que sua aposentadoria, herança, cargo, renda ou concessão públicas Não existam ou não tenham valor significativo em 25 ou 35 anos Devido a questões estruturais Disrupção tecnológica com evolução exponencial E questões políticas Colapso dos estados sociais Com proliferação de paraísos regulatórios e fiscais E ditaduras totalitárias sem precedentes É melhor para quem é credor, presente ou eventual Do Estado, nem que seja de expectativa de direito Ter 5 a 10% do patrimônio em Bitcoin Ou arriscar a perda total Apostando tudo na solvência futura E eventual de devedor que já é insolvente Talvez o Bitcoin não exista mais em 20 anos Mas, se ele existir, servirá de hedge Devido às suas características idiosincráticas E a baixa correlação com ativos convencionais Que justificam a tese de nova classe de ativo Qual é o lastro do Bitcoin? O gold standard deu errado todas as vezes Em que foi tentado Até o choque de Nixon em 1971 E o fim do acordo de Bretton Woods Em todas as vezes que algum governo ou banco emitiu Por tempo ou volume significativos Moeda escritural ou IOU I owe you Supostamente conversível em ouro Ou vicalote formal ou branco Esta é a razão de o Bitcoin ter sido criado Sistemas baseados em confiança Falharam sistematicamente por milênios Lastro como garantia de escassez É o software que limita sua emissão E seu sistema de governança Para que cada nó siga a regra que quiser Se eventualmente usuários decidirem Que a emissão de Bitcoins vai aumentar Ou quiserem mudar qualquer outra regra Aqueles que não concordarem Podem continuar rodando seus nós Com as regras originais Gerando um fork ou divisão da rede Como ocorreu mais de uma dezena de vezes Como o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold Até hoje, todos os forks deram prejuízos Aos dissidentes e lucro aos holders Que desovaram as moedas grátis Nas primeiras horas em que eram listadas Lastro como valor utilidade É derivado das suas funções Reserva de valor imune à expropriação Transações, controles de capitais E sistemas de registro E comunicações incensuráveis E é diretamente proporcional A abusos estatais Em tabelamento de preços Censura, expurgos Diluição da moeda Controles de capitais E déficits em orçamentos públicos Por isso, acredita-se que Se o Gold Standard fosse respeitado O Bitcoin nunca existiria Lastro como conversibilidade É a possibilidade de usar o token Para fazer transações e registros públicos Graças aos bilhões em investimentos Irrecuperáveis em ASICs Dos mineradores Profissionais comprometidos Empresas do ecossistema E toda a infraestrutura As moedas fiduciárias Não têm lastro de conversibilidade Quando não estão em regime de paridade Com outra fiat Ou com emissão limitada Por Currency Board E não têm lastro como garantia de escassez Só tendo algum valor Porque os tributos têm que ser pagos Em fiat E devido ao curso forçado Legal Tender A obrigação legal de as vítimas Aceitarem a moeda como pagamento Ou sofrerem violência Bitcoin vai substituir as moedas estatais? Como ilustrado na figura Tendências de adoção Existe uma série de passos Para um ativo se tornar Moeda mundial plena A tendência Seguindo o caminho dos ativos Já usados como moeda Seria substituir Primeiro Parte do mercado do ouro Depois Paraísos fiscais E offshores Então Imóveis Ações E títulos Como reserva de valor Os ativos que seguiram Essa progressão Evoluíram por séculos Não sabemos Se No nosso tempo de vida O Bitcoin Substituirá As moedas nacionais Se alguns governos Fizerem reservas Em Bitcoin Nem que seja através De expropriação Desapropriação Ou tributação Talvez Algumas moedas nacionais Sejam lastreadas Em Bitcoin E durem mais Uma ou duas gerações Em um de seus interessantes Insights Robert Breedlove Deixa claro Como moedas Que funcionam Como reserva de valor Modificam O comportamento Dominante De seus usuários O dinheiro Capitalista Do livre mercado Bitcoin E ouro Incentiva a economia Já que a escassez Gera apreciação E atenua as distorções Do mercado Assim Moralizando-o Já a moeda socialista Moeda fiduciária Fiat Incentiva O endividamento À medida que a inflação Diminui Os encargos Das dívidas reais Por esse motivo Existe a tese De que o uso Generalizado Do Bitcoin Provocará Uma revolução Ou renascimento Moral Tecnológico E material Mircea Popesco Desde 2012 Advoga o oposto Que Bitcoin É a coisa mais conservadora Neste planeta Desde Jesus Vez que vai restaurar Lei natural Moralidade Propriedade Liberdade E instituições naturais Como expresso no meme Bitcoin Fixes This Cristo mudou o mundo Mas afirmou Que não vinha mudar A lei Antigo testamento Mas sim Para fazê-la ser cumprida A computação quântica Não destrói O Bitcoin O Bitcoin Não foi hackeado? Não O Bitcoin Não foi hackeado Empresas que usam Bitcoin Sim Computadores quânticos São computadores Que exploram A mecânica quântica Para realizar Certos cálculos Muito mais rápido Que os computadores Tradicionais Na computação quântica Os algoritmos E softwares Processam informações Através De sistemas quânticos Como átomos Fótons Ou partículas Subatômicas Computador quântico Não é uma máquina Que roda mais rápido As mesmas aplicações Ele apenas é um artefato Capaz de rodar Alguns algoritmos Específicos Um computador quântico Suficientemente potente Causaria alguns problemas Ao Bitcoin Porém Cabe salientar Que a computação quântica Não é uma ameaça Só ao sistema De criptografia Do Bitcoin Mas a todos os sistemas Computacionais No mundo Que utilizam Aparatos De criptografia Semelhantes Com criptografia De chave pública Privada Derivada De curva Elíptica Sistemas bancários E de autorização De disparos De armas atômicas Por exemplo Seriam alvos Em muitos aspectos Mais vulneráveis E lucrativos Outro Honeypot Preferencial Seriam as carteiras Antigas De Satoshi Nakamoto Ainda em tecnologia Mais vulnerável Um endereço De Bitcoin Está protegido De computação quântica Desde que nunca Tenha sido gasto Ou seja Nunca tenha sido Revelada A chave pública Por isso Usar cada endereço Apenas uma vez É considerado Procedimento padrão Um endereço É o hash De uma chave pública A chave em si Só é revelada Quando há gasto Daquele endereço E não depósito No entanto Ainda há tempo Para a mudança De todo o cenário Da área de segurança Criptográfica De chaves públicas Com o desenvolvimento Dos protocolos De criptografia Quânticas Há algumas pesquisas Acadêmicas Em andamento Sobre a criação De algoritmos De chave pública Com segurança quântica Com muitas das mesmas Propriedades Dos algoritmos De chave pública De hoje Mas isso é muito Experimental Computadores quânticos Funcionais Podem levar Algum tempo Algumas gerações Principalmente Porque é provável Que os primeiros Computadores quânticos Sejam extremamente lentos Mais práticos Para realizações De projetos Específicos Os computadores Convencionais São ainda Muito rápidos Em diversas Atividades De processamento De informações E podem realizar Muitas ordens De magnitude A mais Por segundo Porque vêm Sendo aprimorados Nos últimos 40 anos O ex-desenvolvedor Do Bitcoin Core Peter Todd Esclarece Que o computador Quântico Não pode resolver Qualquer tipo De problema Com tanta velocidade De processamento Mas consegue resolver Problemas específicos Com uma grande Rapidez Pois foi projetado Para realizar Um tipo de função De forma específica Atacar chaves Criptográficas Do Bitcoin Exigiria cerca De 1.500 Cubits Atualmente O mundo Não possui A tecnologia Necessária Para criar Um computador Quântico Grande o suficiente Para atacar A criptografia Da rede Bitcoin Não se sabe Com qual rapidez Essa tecnologia Avançará O eCrit2 Estima Que as chaves ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm De 256 bits Do Bitcoin Tendem a ser seguras Até pelo menos 2030 2040 O Bitcoin Já possui Alguma resistência Quântica Embutida Que proporciona Uma mitigação Necessária Se você usar Apenas endereços Bitcoin Uma vez O que sempre Foi a prática Recomendada Sua chave pública ECDSA Só será revelada Quando você gastar Bitcoins Enviados Para cada endereço Um computador Quântico Precisaria ser capaz De quebrar sua chave No curto espaço De tempo Entre o momento Em que sua transação É enviada Pela primeira vez E quando ela Entra Em um bloco Entretanto Precisar-se Ião de décadas Para que um computador Quântico Quebrasse uma chave Criptográfica De Bitcoin Que com as melhores Práticas Só ficaria vulnerável Por minutos Em outras palavras Segundo os experts Os medos Sobre a computação Quântica São exagerados E apesar dos avanços Nesta área Os engenheiros E cientistas Ainda não sabem Como criar Um computador Quântico Suficientemente Complexo A ponto De hackear O Bitcoin Além disso No dia Em que essa missão For cumprida Deve ser adotado Novo esquema Criptográfico E antes De as carteiras Mais recentes Serem atacadas As carteiras Antigas E demais Honeypots Servirão De canário Na mina Por fim É útil lembrar Que a ameaça Da computação Quântica Já está sendo Enfrentada Com o desenvolvimento De provas De trabalho Quantum resistance Quando surgir Uma máquina Capaz de quebrar O proof of work Da blockchain Basta aplicar Rapidamente Um fork Para mudar Essa prova De trabalho Em suma Computação Quântica A Está tão próxima Quanto fusão Nuclear Ou seja Possível em laboratório Ou simulações Mas pode levar Décadas Ou gerações Para aplicações Comerciais B Afetaria mais Bancos E sistemas De defesa E infraestrutura Por serem Maiores Honeypots E mais vulneráveis Que o bitcoin Não preciso correr Mais que o leão Preciso correr Mais que você C Afetaria primeiro O milhão de bitcoins Atribuídos a satoshi Em endereços antigos E milhares de bitcoins Em endereços usados E eles não ligam Temos canários Na mina E D Poderia deixar de ser Uma ameaça Ao bitcoin Com atualização Já que é um software Quando eu morrer Para onde irão Meus bitcoins? Um caso seminal De como preocupações Sucessórias com bitcoin Se tornam práticas Foi o Deholfinie Quando bitcoins São enviados Para endereços Que não tem chaves Privadas Conhecidas Ou quando as chaves Privadas Para acessar saldos De endereços São perdidas Essas unidades Passam a estar perdidas São como ouro No fundo do mar Talvez um dia Haja tecnologia Para recuperá-los Talvez não Há diversas estimativas Forenses Indicando entre 2,8 e 3,8 milhões De tokens perdidos Inacessíveis Provavelmente Para sempre Aumentando a escassez E o valor Das demais unidades Respondendo a questão Se você morrer Os bitcoins Vão para onde você quiser Algumas possibilidades básicas Podem ser enumeradas A Podem não ir para ninguém Enriquecendo o resto Da comunidade Se você não deixar Informações De como recuperar Suas chaves privadas E senha Como o único ativo Que pode levar consigo Para o túmulo B Podem ir para seus sucessores Legalmente Como qualquer saldo bancário Se tiver depositado Em plataforma Com KYC Know your customer Como walltime.info C Se a chave privada Estiver impressa Em papel Sem estar criptografada Quem tiver a posse Material do papel Passará a ser O proprietário Dos bitcoins D Se estiver impressa Em paper wallet Criptografada Os bitcoins Só serão acessados Por quem detiver A chave E a senha Por isso Alguns bitcoiners Informam aos sucessores Como descobrir A senha E a chave Ou dão a senha A algumas pessoas E o acesso A chaves A outras E Se baixaram O wallet No celular Ao recuperar O aparelho Com senha Recuperam-se Os bitcoins Ou F Se for encontrada Hardware wallet Quem souber a senha E tiver posse Do aparelho Poderá acessar Os bitcoins Ou seja Bitcoin Dá liberdade De planejar A sua sucessão Mesmo fora Dos limites Legais De disposição Se o usuário Não revelar A potenciais Sucessores Que tem bitcoins Nem deixar Nenhuma forma De eles descobrirem É porque não quer Que eles fiquem Com nada Existe um dilema Trade-off Entre segurança E praticidade Quanto mais acessíveis Os bitcoins Menos seguros Por isso São mais confiáveis Plataformas Que mantêm Quantidades maiores De saldos Offline Cold wallet E menos Online Hot wallet Sem contar Os meios De aumentar Segurança Com time lock Saldos bloqueados Por certo tempo E multi-seg Exigência De múltiplas assinaturas Para movimentação Exemplos extremos São os de quem Concreta partes Da seed Mnemônicos Em imóveis Diferentes Exigindo tempo E acesso A ambos Os imóveis Para acessar Os bitcoins Ou de quem Concreta a seed 3 a 24 palavras Usualmente Criptografada Em sua casa Informando pessoas De sua confiança Que não tem acesso A seed A senha Para descriptografar Tal sequência Esquemas De multi-seg Que exigem 4 ou 5 assinaturas De um total De 7 São usuais E permitem A família Ou a sociedade Empresarial Continuar tendo Controle dos bitcoins Por maioria Mesmo com morte Ou dissidência Simultânea De dois Ou três Atores Embora Contenha risco No cenário De morte Simultânea Da maioria Das partes O que também Pode ser mitigado Pelo backup físico De suas chaves Nem que seja Em cofre Ou concretado Em sua casa Uma simplificação Da solução Multi-seg É o Shamir's Secret Sharing Scheme Disponível Até mesmo Em hardware Wallets Mais modernas Shamir's Scheme Permite Que a maioria Das pessoas Que possuem Partes Da senha Acessem O total Dos saldos Sejam Conjuntos De 2 D3 3 D5 Ou 4 D7 Assim Se você Der uma Senha Dessas A sua Mãe Uma A sua Esposa E uma A seu Testamenteiro Seriam necessários Dois Desses Três Para sacar O saldo Não havendo Perda Mesmo Com mortes Simultâneas Sua E de Mais Um Deles Segregar Diferentes Passphrases Para saldos Que queira Deixar Para cada Sucessor É uma Alternativa Mais segura Quanto Ao Oportunismo Porém Com mais Risco De Bitcoins Serem Perdidos Em caso De Mortes Simultâneas As Palavras Ou Seed Poderiam Estar Em local Conhecido Por todos Os Sucessores Em cofre Ou Concretada E a Respectiva Passphrase Seria entregue A cada Um Deles O que Pode Ocorrer Até Após Sua Morte Automaticamente Por e-mail Nesse Caso A Ferramenta Sucessória Útil É a Função Deadman Switch Disponível Desde 2013 Gratuitamente No Gmail Ou Final Message Service Que Permite Automatizar Uma Mensagem Para Alguém De Sua Confiança Que Só É Enviada Após Certo Período De Inatividade A Mensagem Final Também Pode Ser Multi Assinaturas Forçando Consenso Entre Sucessores Para Saque Total Ou Parcial Há Solução Semelhante Na Rede Lightning Network Em Resumo Ativando Essa Opção São Enviadas Automaticamente Mensagens Por e-mail Quando A Conta Atingir Certo Tempo De Inatividade Desta Maneira Pode Expressar Suas Últimas Vontades Dando As Instruções A Seus Sucessores De Como Acessar Seus Ativos Informando Senhas E Saldos Ou Onde Encontrá-los Apenas Para Os Beneficiários Sejam Herdeiros Ou Legatários É Vital Lembrar Que Pode Ser Disparado Antes De Sua Morte Caso Fique A Deriva Preso Hospitalizado Em Cativeiro Ou Por Qualquer Outro Motivo Sem Acesso A Conta Até O Desenvolvimento Do Bitcoin Não Fosse Adquirido Por Ninguém Após Sua Morte Por Isso As Nuvens Mudaram O Jogo A Criptografia É Uma Arma De Guerra Desde Sua Criação Seu Uso Nesse Caso Inviabiliza A Vitória Por Pura Violência E Força Bruta Era Vantagem Comprar No Início Não Agora Não Seria Melhor Comprar A Shitcoin Que Custa Apenas Um Satoshi Em Vez De Bitcoin É Calculado Pelo Fluxo De Caixa Esperado Descontado Pelos Riscos E Pela Taxa De Juro De Mercado O Valor De Commodities É Normalmente Correlacionado A Sua Escassez Como Previsto No Modelo Do Stock To Flow Por Isso Pretender Ganhar Mais Comprando Altcoin Que Bitcoin É O Mesmo Que Pretender Ganhar Mais Comprando Cobre Alumínio Ou Ferro Do Que Ouro É Mil Anos Quem Manteve Posições Em Prata Por Gerações Seguidas Invariavelmente Perdeu Poder De Compra Medido Em Ouro A Chance De Uma Altcoin Substituir O Bitcoin É A Mesma De Outro Metal Substituir O Ouro A Prata Na Idade Do Bronze Valia Um Sexto Do Grama Do Ouro Em Roma Um Doze Avos Nos Padrões Bimetálicos Um Dezesseis Avos E Desde A Década De 1980 Varia Entre 1 35 Avos E 1 125 Avos Realmente Uma Curva De Baixa De Mais De 3 Mil Anos Estimativas De Abundância De Prata E Ouro Varia Entre 1 Para 16 E 1 Para 18 Na Crosta Terrestre Entretanto As Relações De Valor E Escassez Marginais Não São Lineares Mas Exponenciais Uma Comparação Semelhante Pode Ser Feita Observando O Índice De Dominância Do Bitcoin Excluindo Stable Coins E Scams Com Volumes E Cotações Manipuladas Altcoins São Exponencialmente Mais Arriscadas Que Bitcoin E A Maioria Delas Virou Pó Ou Tende A Virar Após Os Controladores Venderem O Suficiente De Suas Posições Entre Maximalistas É Crescente O Entendimento Que Altcoins Eram Necessárias No Início Como Test Nets Ou Camadas Alternativas Para Envio De Valores Quando FIIs Estivessem Altas Porém Com Soluções Off-chain Segunda Camada E Side Chains Essa Demanda Não Existiria Mais E As Altcoins Seriam Hoje Apenas Ataques De Engenharia Social Contra Bitcoin Ou Mais Especificamente Contra Detentores De BTC Sem Estrutura Para Mantê-los A Única Função Intacta Das Altcoins É A De Redundância De Manter Sistemas Ativos Caso Bitcoin Pare De Funcionar Por Qualquer Motivo E Para Testar Conceitos Em Redes De Menor Valor De Fato Há Muitos Fatos Fundamentando Alegações De Que Criadores Em Série De Dezenas De Shitcoins Acumulam Bilhões De Dólares Em Assets Sem Investir Nada Além De Promessas Evidências De Remunerar Quem Já Possui Saldos Subsídio Para Desenvolvimento Vinculação De Novas Moedas Para Projetos Que Seriam Aprovados Por Maioria Que São Os Próprios Fundadores E Pre-Mine Ou Seja Remuneração Em Milhares De Tokens Pela Ideia De Criar A Moeda Grande Parte Das Pessoas Que Ganham Na Loteria Termina Pior Do Que Se Não Tivesse Ganhado Perdem Sua Família Emprego Desperdiçam O Prêmio E No Final Terminam Mais Pobres Do Que Eram Ter Bitcoin É Ganhar Na Loteria Aos Poucos Só Que A Maioria Das Pessoas Que Obtêm Grandes Valorizações Por Ausência De Estrutura Mental Emocional E Familiar Perde Tudo Seja Com Meretrizes Cocaína E Luxos Absurdos Seja Vendendo Tudo Para Recomprar Mais Barato O Número De Bitcoins A Maioria Das Shit Coins Já Virou Pó Mais De 90% Dos Forks Do Bitcoin Morreram Ninguém Minera E Nem Há Mercado Para Negociar Esses Tokens Esses Golpes Geram Lucro Aos Seus Criadores Principalmente Por Pré-mineração E As Corretoras Tanto Em Fis Quanto Cobrando Para Listar As Shit Coins Invariavelmente Alguns Especuladores Também Subir Porém Eventualmente Não Sobe Mais E Os Últimos A Adquirir Perdem Tudo É Um Jogo De Soma Negativa Mais Riqueza Perdida Que Produzida E A Maioria Absoluta Dessa Riqueza É Capturada Pelos Golpistas E Exchanges Shit Coin Cassinos A Casa Nunca Perde Quando Alguém Disser Que Ganhou Dinheiro Com Iter Dodge Shiba Ou Ripple Lembre-se Que Muita Miner World Ronaldinho 18k Ou Em Ações Memes Se Shit Coins Não São Alternativas Como Diversificar Graças A Mercados Futuros De Bitcoin É Possível Fazer Cash And Carry Travando Ganhos Acima De 30% Ao Ano Em Dólar Nos Mercados De Alta Também Se Pode Obter Renda Em Dólar Ou Ouro Com Taxas De Funding E Lending De Stables Infelizmente Não Existe Investimento Em Ambiente De Juro Real Negativo Apenas Hedge Ou Perda Fixa Ou Variável Ler Este Livro O Bitcoin Red Pill É Diversificar Investir Tempo Em Sua Educação Real Alternativas De Diversificação Também São Investir Em Sua Produtividade E Negócio Próprio Em Suas Habilidades E Networking Ou Relações Sólidas Como Criar Filhos Dispostos E Capazes De Ser Úteis Como Saylor Deixa Claro Quando Você Sabe Qual A Solução Para Um Problema De Engenharia Diversificar É Vender O Vencedor Para Comprar Perdedores Na Dúvida Pesquise No Ranking Dos Bilionários Quantos Concentraram Mais De 90% Em Apenas Um Ativo Musk Bezos Gates E Quantos Diversificaram Seja Grato A Oportunidade De Trocar Papel Colorido Lastreado Em Honestidade Logo Vai Acabar Quem Veio Na Primeira Onda Pode Ter Milhares Na Segunda Centenas Na Terceira Dezenas E na Quarta Vão Ser Unidades Ou Mesmo Frações Muita Gente Perdeu Mais De 90% De Sua Riqueza Investindo Em Shed Coins Ou Confiando Em Desconhecidos Para Fazer A Custódia De Suas Moedas Esteja Aberto A A Oportunidade Que Você Tem Ou A Desperdiçará E Lembre-se Not Your Keys Not Your Coins Sem Gratidão Você Não Recebe Nada Para Receber Algo De Valor Precisa Estar Aberto A Aceitar Para Estar Aberto Precisa Reconhecer O Valor Do Que Vai Receber E Como Uma Graça A Oportunidade Esse É Um Dos Fatores Bilionários Identificados Por Napoleon Hill Com Fiat A Volatilidade É Zero E A Certeza De Perda De Poder De Compra No Bitcoin A Volatilidade É Alta Perdas Acima De 30% São Comuns Até Em Mercados Altistas E De Até 90% Na Baixa Bear Market Entretanto Seu Retorno Médio Na Década É Superior A Triplicar A Cada Ano 200% Ao Ano Em Dólar Prefere Volatilidade Ou Certeza De Perda O Maior Legado Não As Coisas Realmente Valiosas São Pagas Com Seu Tempo De Vida Honra Saúde Ou Oportunidade E É De Natureza Moral Emocional Espiritual E Educacional Não Existe Almoço Grátis Mais Riqueza Foi Criada Nos Últimos 20 Anos Que Nos 20 Mil Anos Anteriores Ao Século 20 Entretanto Se A Tecnologia Moderna Não Estiver Mais Disponível 80% Da População Não Terá Como Se Alimentar Em Menos De Uma Semana Morrem De Fome Quanto Mais Complexos Os Sistemas Mais Frágeis Ninguém Vive De Riqueza Acumulada Para Sempre Você Tem Que Se Preocupar Em Transformar Seus Filhos Em Pessoas Capazes De Multiplicar E Gerar Riqueza Materiais Ou Não O Comunismo É A Escravidão Suprema E Para Ser Escravo É Essencial Que Não Tenha Família Deus Ou Legados Isso Que Vai Acontecer Se Falharmos Se Você Tem A Deus Família Ou Sabe De Onde Veio Não É Escravizado Como Muito Bem Explicou Fernando Pessoa Há Quase 100 Anos Se O que Há De Lixo Moral E Mental Em Todos Os Cérebros Pudesse Ser Varrido E Reunido E Com Ele Se Formar Uma Figura Gigantesca Tal Seria A Figura Do Comunismo Inimigo Supremo Da Liberdade E Da Humanidade Como O É Tudo Quanto Dorme Nos Baixos Instintos Que Se Escondem Uma Contra Doutrina Tudo Quanto O Homem Tem Conquistado Até Hoje De Espiritualidade Moral E Mental Isto É De Civilização E De Cultura Tudo Isso Ele Inverte Para Formar A Doutrina Que Não Tem Dada A Inviabilidade Dos Estados Sociais E A Radicalização Das Bolhas Não Há Possibilidade De Acordo Ou A Humanidade Será Livre E Próspera Como Ninguém Nunca Foi Se o Totalitarismo For Inviabilizado Ou Derrotado Com Extermínio Dos Criminosos Pelos Mercados De Apostas Decentralizadas De Morte Ou Será Escravizada E Submissa De Maneiras Sem Precedentes Se O Modelo Chinês For Dominante Com Monitoramento De Cada Palavra Dita Ouvida Ou Escrita Esses Temas De Crédito Social E Expurgos Seu Tesouro Está Onde Está O Seu Coração Todos os Dias Renunciamos Um Pouco De Nossa Liberdade Cada Opção É Renunciar A Todas As Alternativas Dinheiro É A Forma De Concentrar Tempo Liberdade E Esforço Para Conseguirmos A Liberdade Em Tempo Livre Risco E Esforço De Outras Pessoas Vender Bitcoin Para Realizar Um Sonho Melhorar Sua Saúde Obter Independência Financeira Ou Adquirir Território Soberano É Totalmente Compreensível Contudo Até O Final Desse Ciclo Com As Plataformas De Colateralizados Contra Carteiras Diversificadas Nem Isso Será Necessário Exemplos De Pioneiros Que Moram Na Mesma Casa E Mantém O Mesmo Padrão De Vida São Nick Zabo E Laszlo Que Dez Anos Depois Da Pizza De 10.000 Bitcoins Ainda Morava Na Mesma Casa Há Dezenas De Exemplos Opostos Dinheiro Quanto O Próprio Mercado De Arte Drogas Prostituição E Ostentação Absurda Ou Perdeu Tudo Com Shit Coins Falsos Giveaways E Outros Golpes A Ostentação É Um Dos Sinais De Ganho Fácil E É Típica Dos Piramideiros Easy Come Easy Go Uma Das Formas Atuais De Ostentação Absurda É A Aquisição De NFTs Por Valores Milionários Tokens Não Desde 2014 Podem Ser Úteis Como Prova Pública De Certificado De Autenticidade Ou Propriedade Se Um Artista Ou Casa De Leilão Envia NFT Comprovando Que Detentor De Certo Endereço É O Comprador Legítimo Da Obra X Ele Poderia Transferir Publicamente Essa Propriedade Sem Revelar Quem Adquiriu Abertamente Apenas Seu Endereço São Análogos A NFTs Os Elementos De Jogos Personagens Skins E Elementos Particulares Ou Genéricos Ou Fungíveis Seriam Drops Em Ambientes Fechados Centralizados Também Podem Ser Registrados Em Sidechain Como Na Liquid Em Suma A Mais De 90% Das Altcoins São Golpes E Mais De 99% Incapazes De Entregar O Que Prometem Você Conhece Quem Está À Frente Do Projeto Estudou White Paper Grande Parte Dos Projetos São Cópia Da Cópia Do Paper Principal Ou Copiam Melhorias Propostas Nos Bips B Existem Vantagens Em Todas Essas Experiências Com Altcoins Porém Há Também Choro E Rangir De Dentes A Cada Ciclo C O Tempo E Esforço Necessários Para Acompanhar Shitcoins É Enormemente Maior Do Que Fazer O Mesmo Com Bitcoin Melhores Práticas De Segurança Para Custódia Própria De Bitcoin Sua OPSEC Segurança Importância De Satoshi Permanecer Anônimo Privacidade Vai Passar A Ser Mais Valiosa Que Popularidade Com Entendimento Do Poder Do Big Data Para Não Ser Vítima Leia E Entenda As Seis Leis De Maca Para Não Ser Roubado Se Sua Bag For Menos De 10% Do Seu Patrimônio Total Manter Hardware Wallet Bem Guardada Com Seed Com Passphrase Em Múltiplos Imóveis Ou Seed Plate Da CoinKite Em Lugar Seguro É Normalmente O Suficiente Se Seu Investimento Em BTC For Para As Futuras Gerações Ou For Mais De 2 Ou 3 Anos De Sua Renda Ou Mais De 50% De Seu Patrimônio Manter Em Hardware Mais De 10 A 20% Dos Saldos É Loucura Mesmo Com Plausible Deniability Melhor Prática No Caso É De De Musk Em Falso Giveaway Ou Pior Dar A Senha Sob Ameaça Coação E Constrangimento French Attack Situação Que Ganhando Tempo Pode Até Mesmo Conseguir Genela De Oportunidade Para Matar Sequestradores Já Que Sabe Que Se Eles Te Matarem Perdem A Possibilidade De Acesso Aos Bitcoins Para Grandes Quantias Ideal É De 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 60 A 90 Por Cento Em Code Pode Ser Multisig Tipo Shamir's Secret Sharing Scheme Em Que 3 De 5 Partes Tem Que Concordar Para Mover Até Mandando Para Os Parentes As Palavras Em Arquivo Criptografado Por E-mail Pode Ser Uma Paper E Uma Chapa De Aço Com Passphrase E Em Locais Diferentes Mais Simples Se Não Tiver Um Monte De Herdeiros É Dar A Um Parente Cópia Das Palavras E A Outra Pessoa Ou Pessoas Partes A Passphrase Por Exemplo Seed Para Mãe Ou Pai E Uma Passphrase Para Esposa Ou Marido Para Acessar Metade E Uma Passphrase Para Padrinho Para Acessar Metade Para Dar Aos Filhos Adultos Ou Aos Pais Se Estiverem Em Real Dificuldade Se Sua Mãe Achar Que Sua Mulher Te Matou Ela Impede Perpetualmente Que A Cônjuge Acesse Os Bitcoins Mas Ambas Podem Legar As Referidas Chaves A Netos Após A Morte Da Outra Se Sua Mãe Esposa E Compadre Entrarem Em Incolúio Para Te Roubar Realmente Bitcoin Não Vai Ser Sua Maior Preocupação Outro Bom Exemplo Viúvo Com Cinco Filhos Uma Cid No Cofre Ou Concretada Em Casa Em Barulho E Ter Trabalho E O Legado De Cada Um É Acessado Com Uma Pass Phrase Que Já Deu Previamente A Cada Um Deles O Máximo Que Cada Filho Poderia Roubar É O Saldo Que Já Estava Reservado Para Ele E Seria Publicamente Sabido Se Você Ainda Quiser Manter Satoshis No Celular Para Fazer Pequenos Pagamentos Pela Lightning Network Tudo Bem Só Deixe A Quantidade De Riqueza Que Você Sairia No Bolso Na Rua Desarmado No Centro De Uma Cidade Grande De Banânia Se Você Ainda Quiser Manter Saldos Em Plataformas Para Fazer Trade Capitalizar Ou Gestão Pelo Menos Não Deixe Na Mesma Plataforma Mais De 2 A 3 Anos De Sua Renda Nem 10% De Seu Patrimônio Total E Com White List Para Os Bandidos Terem Que Dominar Você E Te Manter Vivo Por 14 A 16 Dias Para Poder Subtrair O Saldo Lá A Tendência É Que Os Esquemas De Falsos Giveaways Falsas Wallets E Trades De Shit Coins Sejam Logo Substituídos Pelo Ranch Attack Trench Hack Alguém Te Dominar Metendo Furadeira Porrada Choque Ou Multilando Você E Sua Família Para Que Entregue Suas Chaves Se Nem Você Puder Mover 90 A 95 Por Cento Dos Seus Bitcoins Sem Sair De Casa Ou Esperar 14 A 18 Dias Você E Toda A Comunidade Estarão Mais Seguros Inviabilizando Esse Tipo De Golpe E O Parente Que Sair Vivo Ainda Vai Ter 10 A 20 Vezes Mais Grana Que Os Bandidos Para Caçá-los E Colocar Suas Cabeças A Prêmio Se A Maioria Fizer Isso Resta Inviabilizado Esse Tipo De Crime Evolução Das Narrativas Nick Carter E Hasu Mostraram Em Seus Estudos Como As Narrativas Do Bitcoin Mudaram Ao Lungo Do Tempo A Discussão Mais Recorrente E Antiga Dentro Da Comunidade É Sobre Qual O Principal Propósito Ao Qual Bitcoin Deve Servir Dada Sua Multiplicidade De Funções Meio De Pagamento Reserva De Valor E Base De Registros Públicos Incensuráveis E O Fato De A Rede Evoluir Tanto Em Software Quanto Em Hardware Suas Principais Funções E Utilidades São Objeto De Debate Com Narrativas Novas A Cada Era Como Se Pode Perceber As Visões Do Bitcoin Não São Estáticas Logo As Narrativas No Universo Do Bitcoin Surgem Portanto De Grupos Que Mantém Visões Muito Particulares Sobre O Protocolo Acarretando Muitas Vezes Atritos Quando Essas Visões Não São Conciliáveis Por Isso Todo O Aparato De Consenso Da Rede Faz Com Que Todos Os Participantes Contribuam Para A melhor Manutenção Do Funcionamento Do Protocolo Satoshi Nakamoto Não Quis Ser Visto Como Um Único Ponto De Falha Que Poderia Degradar Bastante A Segurança Da Rede E Se Ausentou Em 2011 A Causa Provável De Seu Desaparecimento Dos Fóruns De Discussões Não Foi Explicada Por Satoshi Mas O Fato De O Criador Se Retirar Não Exercendo Autoridade Em Decisões Não Recebendo Subsídio De Desenvolvimento Nem Se Beneficiando Financeiramente De Ser Pioneiro Deixando Moedas Paradas Do Bitcoin Que Não Há Como Ser Facilmente Repetida Podemos Considerar Que O Bitcoin Ainda É Um Ativo Em Descoberta O Gráfico Visions Of Bitcoin Mostra A Influência Das Sete Narrativas Mais Influentes Do Bitcoin 1 Prova De Conceito De Dinheiro Eletrônico Em Azul 2 Rede De Pagamentos Ponta A Ponta De Baixo Custo Em Vermelho 3 Ouro Digital Resistente Anônima Da Darknet Em Cinza 5 Moeda De Reserva Para O Ecosistema Cripto Em Verde 6 Banco De Dados Programável Distribuído Em Azul Claro 7 Ativo Financeiro Descorrelacionado Em Rosa Saylor Defende O Bitcoin Como Solução De Engenharia Para O Problema Da Reserva E Transporte De Valor Em Uma Argumentação Muito Próxima De Popesco De Que Bitcoin É Pura Matemática Em Resumo Bitcoin Representa Muitas Coisas Para Muitas Pessoas Investimento Especulativo Reserva De Valor Meio De Registro De Outros Ativos Meio Para Exercício Da Desobediência E Desinvestimento Do Legacy Dinheiro Programável Banco De Dados Decentralizado Programável Plataforma Para Comunicação Incensurável 3 Why Por Que Bitcoin A Necessidade Vital De Dinheiro Privado Superior Para Limitar Os Abusos Estatais Foi Prevista Desde Rothbard E Hayek Em O Que O Governo Fez Com Nosso Dinheiro E Desestatização Do Dinheiro Hayek Hayek Uma Uma Moeda Digital Foi Foi Criado E O O De De O De O De 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 Capitais Expropriações E Tributos Involuntários Diluição Por Governos E Que É Decentralizado Incensurável E Programável Como Satoshi Deixa Claro Em Sua Primeira Mensagem No Bloco Gênese Foi O Abuso Do Poder Dos Governos Que O Fez Perder O Monopólio De Emissão Das Moedas Cada Vez Mais Claro Com A Guerra Ao Dinheiro Os Juros Negativos E Os Alívios Quantitativos Perpétuos Satoshi Nakamoto Em Seu Artigo Referência Reconhece As Contribuições De Autores E Tentativas Anteriores De Adam Beck E B Money De We Die O Bitcoin Não foi a primeira criptomoeda Nem a primeira tentativa de sistema de pagamentos eletrônicos descentralizados Porém Foi a primeira a ter sucesso Por conjugar soluções criadas até então Aprendendo com os erros das tentativas anteriores Foi a solução necessária no momento certo Uma breve história monetária O porquê do Bitcoin é a história da moeda A falência de todos os sistemas monetários já tentados, sejam fiat ou gold standard Falhos em honrar promessas e manter valor no longo prazo, por motivações oportunistas intrínsecas A moeda é adotada, mesmo em sistemas falhos, porque soluciona o problema da dupla coincidência de desejos entre pessoas que desejam trocar entre si suas posses Riqueza é subjetiva e criada do trabalho ou comércio Então, é possível que todos estejam em melhor condição, meramente redistribuindo bens para os entes que os valorizem mais Assim, há mais trocas quando existe moeda em vez de mera permuta direta de bens, que podem não ser divisíveis, duráveis nem transportáveis O fim do acordo de Bretton Woods em 1971 Uma vez que os governos puderam imprimir moeda de maneira ilimitada, a moralidade política entrou em decomposição, tanto na distribuição do welfare quanto na ampliação brutal de poderes dos governos, como no warfare Estatização da guerra Os resultados desses processos são mais guerras, mais gastos fora das capacidades arrecadatórias diretas dos governos e mais corrupção Uma vez que motivações oportunistas e consumistas a entes privados passam a ser dominantes Dos beneficiários de welfare que desistem de trabalhar, até os bilionários que se dedicam apenas à captura administrativa Do indigente ao bilionário, só vale a pena o oportunismo Prova disso é que os maiores bilionários do mundo são cantilionários, metacapitalistas Pessoas que gozam o privilégio de receber as novas moedas primeiro por ter comprado influência em governos Por meio de financiamento estatal, sejam subsídios, contratos públicos ou mesmo compra dos títulos de suas empresas em bail-out, como denunciado no bloco Gênese Em 1933, a moeda de 20 dólares era feita de uma onça de ouro Em 2020, uma onça de ouro chegou a custar mais de 2 mil dólares Quem guardou o dólar no colchão perdeu mais de 99% em ouro em menos de 90 anos Essa é a demonstração da senhoriagem e expropriação por inflação em um país modelo De 1839 a 1933, havia moedas circulando com 33 gramas, mais de 90% de ouro, com valor nominal de 20 dólares Em 1933, o governo desapropriou o ouro privado, pagando 20 dólares e logo depois tabelando em 35 dólares a onça Relação de escassez e valor é inexorável Agora é a vez de mostrar como a república no Brasil era desmoralizada desde o início 2 mil réis de 1912, com 20 gramas, 90% prata, era equivalente a 18 gramas de prata E 2 mil réis de 1924, com 8 gramas, 50% prata, era equivalente a 4 gramas Agora divida 4 por 18 e você vai ter 1 sobre 4,5 Em 12 anos, os réis foram diluídos em quase 5 vezes, isso porque ainda existia lastro em metal Atualmente, a diluição é ainda maior e os juros negativos destroem qualquer patrimônio do poupador honesto no Legacy Se você tem investimento em bolsa bolivariana, como a B3, pergunte a si mesmo Quantas empresas abertas existiam em Banânia, ou outro estado de exceção bolivariano, em 1924 E em 1984? E entre essas, quantas não viraram pó? A diluição do valor da moeda leva à diluição da moral pública e privada Menos motivação para trabalho, esforço, poupança, investimento e cooperação E mais motivação para vagabundagem, consumo, parasitagem, vitimismo e oportunismo Por isso, se o Bitcoin sobreviver mais 10 anos, haverá um renascimento moral, material e tecnológico O ápice das distorções veio a partir da crise do subprime nos Estados Unidos em 2008 Com as políticas de alívios quantitativos Quantitative easing, eufemismo para criar dinheiro do nada em quantidades sem precedentes Que impuseram o tabelamento no preço mais importante na sociedade O juro, preço da moeda Em vez de permitir que empresas em crise quebrassem Para que a inovação, o empreendedorismo e a destruição criativa atuassem como expurgo natural Os governos usaram, e continuam usando, quantidades brutais de dinheiro público para salvar bancos e empresas Essa atuação aumenta a desigualdade social ao inflar o valor dos ativos Reduz o crescimento econômico ao reduzir as motivações para poupança e trabalho E produz as distorções que inviabilizam a continuidade dos Estados sociais Como previsto em O Caminho da Servidão de Hayek desde 1944 Como diversas civilizações, os romanos também destruíram seu império, degradando sua moeda Os subsequentes QS buscaram estimular a economia baixando juros artificialmente Emitindo moeda do nada para que os bancos centrais comprassem títulos soberanos Do próprio governo e até mesmo ativos privados de qualidade no mínimo questionável Tendo atuado como investidores de última instância Atualmente, 70% dos ETFs, fundos de índices que compram ações e títulos, no Japão Pertencem a entes públicos E o BC Suíço é um dos principais acionistas da Exxon, Microsoft, Google, Facebook e Apple O desempenho desse papel extremamente atípico por parte dos bancos centrais Explode as suas bases monetárias e endividamento Comprometendo sua idoneidade regulatória BCs são donos das entidades a que pretendem fiscalizar E distorcendo motivações ao superestimular a ociosidade e o consumismo E ao reprimir a poupança e a produção orientada às reais necessidades do mercado Diversas empresas nunca apresentaram lucros por mais de uma década Como Amazon, Netflix e Uber Sem contar as obras faraônicas e sem qualquer cabimento financeiro do milagre chinês Metade do crescimento do mundo desde 2008 ocorreu na China Onde abundam dezenas de milhões de residências vazias e milhares de obras em empresas zumbis Tudo isso só existiu graças a essas distorções decorrentes do juro negativo e dos alívios quantitativos Observe nesta tabela de agosto de 2021 Que as taxas de juros nominais tabeladas pelos bancos centrais Após o ajuste dos índices de inflação de preços ao consumidor Assumindo que são idôneos Resultam em taxas negativas E quando positivas, situam-se muito próximas do zero A expansão da estatização de ativos assusta Bancos centrais quintuplicaram ativos Estatização de mercados Em menos de 12 anos E hoje estatizaram mais de 50% do PIB dos seus respectivos países Enriquecendo amigos do rei Multiplicando o número de bilionários E explodindo desigualdade social Ampliados diversas vezes Os agregados monetários Quantidade de moeda E os estoques de dívidas mundiais Públicas e privadas E inflados Os valores de ativos Imóveis Títulos e ações, por exemplo Dois cenários São resultantes Primeiro A normalização dos juros Acarretaria uma explosão no custo de endividamento dos estados Já deficitários E uma desvalorização brutal dos ativos Já que sua avaliação é normalmente feita por fluxo de caixa descontado por taxa de juros Resultando em colapso agudo das contas públicas e das moedas estatais Ou segundo A manutenção sistemática de juros negativos Com empobrecimento também constante de quem investir no sistema Sem ter acessos políticos para se beneficiar de captura administrativa Resultando no colapso crônico da poupança privada Conclui-se que o sistema financeiro convencional O Legacy Tem seus dias contados Até que ocorra uma correção Que deve acabar Ou tornar Insignificantes A maioria das moedas Empresas E governos do presente Como asseveram Peter Schiff Mike Maloney E Max Kaiser Ao afirmar que a próxima crise será maior que a de 2008 A de 1998 E até mesmo A de 1929 Quem investiu na bolsa americana no topo de 1929 Só se recuperou Ajustado pelo CPI Consumer Price Index 52 anos depois Após 63 anos Quem investiu no topo ainda estava com zero ganho E perda em mais de 80% do tempo Isso é a bolsa americana Onde há lei e governança para que mercados mobiliários sejam viáveis Em suma É comprovada a perda das qualidades aristotélicas de dinheiro Capacidade de reserva de valor Fungibilidade Transportabilidade Divisibilidade E durabilidade Das moedas fiduciárias emitidas pelos governos Que só circulam devido ao curso forçado Ameaça violenta Até mesmo em decorrência De experimentos de demonetização E guerra ao dinheiro Proibições e restrições ao uso E posse de dinheiro em espécie Que abundam por todo o mundo É crescente o entendimento do bug do ouro Como detalhado por Micarone Evidente Nas diversas vezes em que o ouro privado foi expropriado Como já aconteceu até nos Estados Unidos E hoje ocorre na Índia e na Venezuela E nas restrições crescentes ao seu uso e transportabilidade Bitcoin, ouro e fiats no espaço-tempo Os bancos centrais Quando imprimem mais fiat Diluem o valor de todos Que possuem a moeda Que eles emitem Sua política econômica expansionista Destrói riquezas Acumuladas ao longo do tempo Já na década de 1930 Henry Ford Afirmava que se a maioria das pessoas Entendessem como funciona O sistema monetário e bancário Haveria uma revolução Antes do próximo amanhecer Optar pelo Bitcoin É sair do jogo fraudado No qual o honesto não tem como vencer Sem violência É a alternativa crescente para armazenar Transportar E manter valor no espaço e tempo Ouro transporta valor bem no tempo Mas é péssimo no espaço Como ficou claro Com quem guardou metal em Cuba Vietnã Venezuela Ou outro lugar tomado por ditadura comunista Fiats Transportam valor bem no espaço E são péssimas no tempo Bitcoin É bom em transportar na escala No tempo e no espaço A tendência é que seja cada vez mais Eficiente em divisibilidade Transportabilidade e durabilidade Mais halvings e mais legitimação Aumentam sua propriedade de reter valor no tempo Ou até ganhar Mais soluções Segunda camada Side chains Off chain Entre outros Reduzem os custos de transação Ficando ainda mais transportável Divisível E fungível É urgente o amplo acesso A um dinheiro sólido em escala Divisibilidade Espaço E tempo Sound money Mesmo os bancos Já tomaram prejuízos bilionários Com falsificação de ouro Demonstrando a complexidade Para afirmar Sua veracidade A solução De centralizar A sua custódia Nas mãos de governos Gold standard E terceiros de confiança Foi tentada diversas vezes Mas sem sucesso Todas as vezes As promessas de conversão Cedo ou tarde Foram desonradas O bitcoin Pode se provar Como uma alternativa viável Para o armazenamento de valor Melhorando as deficiências do ouro Na propagação no espaço E no tempo Imune à censura Pode ser enviado Para qualquer pessoa no mundo A um custo relativamente baixo Ou quase zero Pela internet Ouro e bitcoin Podem e devem coexistir Mesmo que o ouro Seja completamente desmonetizado Ele ainda terá valor Como insumo industrial Alternativas ao ouro físico São tokens de stable ouro Como Pax Gold P-A-X Gold E ou o de ouro Que pode ser enviada Pela internet E potencialmente Créditos de ouro Gerados com colateral De bitcoin Como o MakerDAO Gera DAI Stable de dólar Colateralizado em cripto O bitcoin É o colateral supremo Simplesmente Porque sua movimentação Pode ser verificada Publicamente E a sua posse Comprovada Com baixíssimo custo Por assinatura De chaves Se você pega Um empréstimo Colateralizado Da Rispar Ou com sua avó Que depende da renda Em real Pagando a ela Duas a três vezes mais Que o CDI Juro real negativo Coitada Quem pega os reais Emprestados Pode verificar Onde os seus bitcoins Estão depositados Até mesmo Fazendo prova pública De infiel depósito Ou estelionato Se forem movidos De maneira diversa Ao contratado Em decorrência disso Grande parte Do ouro negociado No futuro Em vez de ouro De papel Ou ouro físico Com altíssimos riscos De transação Em transporte Certificação E inadimplência Tende a ser Ouro sintético Colateralizado Em bitcoin Aumentando ainda mais A demanda por BTC A rede blockchain Do bitcoin É um sistema De comunicação À prova de censura Que possibilita Diversas aplicações Contratos E fatos Podem ser registrados Na blockchain A rede Portanto Transporta informações No espaço e tempo De forma segura E não apenas ativos Em poucos anos A riqueza Das famílias Será mais determinada Pelo ano Em que começou A acumular BTC Do que por sua Profissão Ou riqueza Em outros séculos Esse será o reset Para zerar riquezas Obtidas de maneira Ilegítima Exatamente devido A tendência sistemática De as elites morais E intelectuais Aderirem ao padrão Bitcoin primeiro Um filtro moral Para quem for Manter riqueza Bitcoin É um imperativo Moral E pragmático Investir no legacy Perda fixa E perda variável É suicídio financeiro E moral Além de financiamento De crime Ouro ou Bitcoin Ou ouro e Bitcoin O ouro Foi reserva Suprema de valor Histórica e global Com um valor total De mercado Market cap De cerca de 12 trilhões De dólares O emprego Como reserva Multiplica o valor De mercado do ouro Muito além Do valor derivado Da sua utilidade Industrial O metal O metal foi um ativo Culturalmente importante Por milhares de anos Devido a suas propriedades Superiores de dinheiro Sobre os demais metais E meios circulantes No entanto O ouro tem algumas Desvantagens importantes Nas quais se incluem A É difícil de transportar E caro armazenar Exemplo disso É o deságio Mais de 50% No preço Na Venezuela E em lugares Com controles Draconianos E B É difícil verificar Qualidade E veracidade Como resultado Grande parte Do ouro Do mundo É mantido Em repositórios Centralizados Que seguem Diretrizes rígidas E a maior parte Do ouro vendido Não tem liquidação física Não servindo De hedge Nas situações De colapso Societal Um dos problemas Do padrão ouro Gold standard É a impossibilidade De verificar Os saldos E a conversibilidade Dos depósitos Essa deficiência É mitigada No bitcoin Já que os saldos São públicos Em um depósito Consignado de bitcoin É pública a prova De se os saldos Foram ou não Movidos E assim Se estão ou não Sob controle Do detentor De certo endereço C Ouro Não é facilmente Divisível A maior parte Do ouro É entesourado Na forma de barras Moedas Ou joias O que dificulta A transferência De quantidades Exatas Um grama De ouro Em maio De 2020 Custava mais De 300 reais Mesmo nas épocas Em que o ouro Era moeda corrente Raras eram as pessoas Que teriam a capacidade De fracionar Medir E guardar 30 reais em ouro Daí um dos motivos De monetização Da prata E dos trocos De cobre O bitcoin Foi criado Para emular E melhorar As propriedades Que fazem do ouro Reserva de valor Como descrito Na narrativa De ouro 2.0 Também resolvendo Alguns dos inconvenientes Do ouro Como A Bitcoins São muito fáceis De transportar E armazenar Já houve transações Nas quais Foram transmitidas Dezenas de milhares Em bitcoins Avaliados Em mais de 1 bilhão De dólares Ao custo De alguns dólares Esse custo Da transação FII É voluntário Quanto maior O valor pago Maior a chance De a transação Ser processada Rapidamente Quem tem pressa Paga mais Quem não tem Paga menos Em ambientes Off-chain E de segunda camada Paga nada Ou quase nada Por transações Imediatas Mas Sem os registros Públicos perpétuos E o mesmo nível De segurança Várias corretoras Inclusive brasileiras Permitem trocas De saldos De bitcoin Gratuitamente Entre a lightning network E a mainnet Armazenar Bitcoins É praticamente Gratuito Se o titular Memorizar As palavras Geradoras Seed phrase Criadas Offline Com senha Criptografada Brain wallet Ou paper wallet Criptografada Então não há como Roubar Ou hackear Os bitcoins Sem o fornecimento Da senha O custo De usar Softwares Abertos E gratuitos Não pode ser Comparado Com dispendiosos Sistemas De cofres E monitoramento Há dezenas De wallets Carteiras Gratuitas Para desktop Ou smartphone Que acessam Rapidamente Os saldos Quando importadas As palavras Geradoras Ou seeds Ou chaves Privadas Por isso Em lugares Como a Venezuela Há deságio De ouro E ágio De bitcoin B Bitcoins São facilmente Verificáveis Informações Sobre cada bitcoin E saldos De cada endereço Podem ser vistas Na blockchain Pública Do bitcoin Visível Por qualquer Pessoa Conectada A rede Os proprietários De bitcoins Podem facilmente Provar Que os controlam Registro De propriedade Inclusive Sem movimentar Saldos E sem custo Através De assinatura De mensagens Com a chave Privada Feita de maneira Prática e segura Por meio De hardware Wallets Ou gratuita E menos segura Por programas Gratuitos C Bitcoin É facilmente Divisível A menor Unidade De um bitcoin Batizada De satoshi Pela comunidade É 100 milionésimos De um único bitcoin Portanto É divisível On-chain Até a oitava Casa decimal E ainda Mais divisível Off-chain Como saldos Em corretoras Essas frações De satoshes Podem ser Transacionadas Também Em segunda camada Como na Lightning Network É crença Dos autores Que mercados De tokens De stable Ouro E demais Índices E commodities Significativos Integralmente Colateralizados Em bitcoin Serão ativos Superiores A ouro físico No futuro Tendo mais Liquidez Transportabilidade E utilidade Para colateral Em empréstimos E alavancagem Finalmente Resolvendo Os problemas Do padrão Ouro Os tokens Atualmente Oferecidos De stables Dólar Ouro Ou qualquer Outro bem Se não for Integralmente Colateralizados Em cripto Apresentarão Riscos De custódia Compostos Do emissor Da blockchain Em que estão Registrados E de onde Estiverem Depositados E estímulos Ao oportunismo Os inviabilizarão No longo prazo O bitcoin É um candidato Emergente A ouro digital Levará tempo E um histórico De desempenho Em vários ciclos De mercado Para que o bitcoin Seja amplamente Considerado Como uma reserva De ativos De valor Equivalente Ao uro físico Como é natural Na evolução De ativos Monetários Em suas funções Meio de troca Reserva de valor Unidade de conta Entre outros As narrativas Sobre o bitcoin Têm evoluído Na primeira O sistema Era visto Como um meio De pagamentos Barato e rápido Para substituir As moedas fiduciárias Na segunda era Com o aumento Das fees E da cotação A narrativa dominante Passou a ser A de moeda Para usos mais nobres Como remessas imunes A controles de capitais Ou pagamentos Com certo nível De privacidade Para mercados Como Silk Road No terceiro ciclo Dominava a narrativa De ouro digital Com as identificações De padrões De valorização Exponencial Como o bitcoin Rainbow chart E o S2F Na quarta era O bitcoin É considerado Como ativo Financeiro Essencial Para diversificação E aumento De potência De carteiras Dados seus índices De risco-retorno E correlações Assim como Com a legitimação Do BTC Demonstrada Pelo desenvolvimento De mercados futuros Participação institucional E regulação crescente Diversos bilionários Como Peter Thiel Jack Dorsey Chamat Palihapitia Tim Draper Mike Novogratz Michael Saylor E outros E personagens Respeitados Em mercados convencionais Como Ray Dalio E Paul Tudor Jones Recomendaram E admitiram Ter adquirido Bitcoins Como meio De elevar Rentabilidade Por diversificação How How much Como E quanto O bitcoin Resolveu De forma Não violenta O consenso Do problema Dos generais Bizantinos Conhecido como Falha bizantina Na área Da computação Por meio Da mineração Por prova De trabalho Proof of work O sistema Resolve a questão De qual bloco Reconhecer Se dois mineradores Emitirem Simultaneamente Informações Diferentes Reconhecendo Como válida A cadeia Que apresentar Maior Prova De trabalho É isso Que o consenso De Nakamoto Utiliza Para resolver O problema Dos gastos Duplos Maior Prova De trabalho Por isso Quanto maior Hash rate Mais caro É um ataque Viável A rede Em termos De energia elétrica A ser empenhada Executá-lo A partir De 2020 O Bitcoin Se tornou A forma De dinheiro Mais escassa Já inventada Momento Em que sua Inflação Passou a ser Menor Que a do ouro Percentualmente Os novos Bitcoins Adicionados Ao estoque Já existente Representam Menos Do que o novo Ouro Minerado Em relação A todo Ouro Que existe Sua valorização Contribui Ainda mais Para tornar A sua rede Mais segura E imune A ataques Mais indicações Do porquê O Bitcoin Manter uma Dominância Altíssima Dentre as Criptos São Maiores Efeito Lende E efeito Rede Maior Respeito A Lady Gol Mantendo Complexidades E vulnerabilidades Consequentes Fora da Camada Base E porque Nas análises Fundamentalistas De cripto O Hashrate É usualmente Indicado Como elemento Inicial O bloco Com menor Prova De trabalho E as Transações Nele Contidas Serão Posteriormente Reprocessados Se já Não estiverem Na Blockchain O Bitcoin Como rede Decentralizada Remunera os Mineradores Com os valores Das FIIs E dos Novos Bitcoins Pela capacidade Computacional Despendida Medida Medida Prova De trabalho Ele Funciona Com geração De estímulos De mercado Que regulam A atuação Dos mineradores Investindo Mais ou Menos Em energia Elétrica E equipamentos A depender Dos seus custos De operação E da cotação Do Bitcoin Gerando Um mercado Mundial De energia Elétrica Mesmo Que produzida Longe dos Polos De consumo Tradicionais E dos Usuários Investindo Mais ou Menos Em FIIs E buscando Mais ou Menos Soluções Alternativas De pagamentos Como a Lightning Network Liquid E transações Off-chain Bitcoin E o gasto De energia Há amplas Alegações De que a Mineração Por proof Of work É um desperdício E prejudicial Ao meio Ambiente Essa argumentação É puramente Mentirosa A maior Parte Da energia Utilizada Na mineração É renovável E limpa Em muitos Casos É energia Ociosa Que seria Desperdiçada Subsidiando A produção E distribuição De mais Energia Com economias De escala E escopo Mineração Garante Valor Piso De energia Viabilizando Projetos Inclusive Os de energia Renovável Uma vez Que estabiliza Demandas Intermitentes E reduz Risco De não haver Demanda Local Suficiente Além De prevenir Custos Institucionais Energéticos E ambientais Da mineração De ouro Da impressão De notas E manutenção De instituições Bancárias Mesmo que essas Refutações Não fossem verdade Quem define o melhor Uso de qualquer bem É seu dono Se há pessoas Dispostas A empregar Seus recursos Em bitcoins E há pessoas Dispostas A empregar Seus recursos Em máquinas E instalações Para minerar Bitcoins Está provado Que o sistema É otimizado Pelos mecanismos De mercado De fato O bitcoin Hoje Já consome Mais energia Que países Com milhões De habitantes Só que a questão Ambiental Deve ser considerada Em termos De custos De oportunidade Qual o custo Ambiental Da produção Do ouro Majoritariamente Usado para Reserva De valor Além do custo Energético Com a destruição Do solo E contaminação Química De cursos D'água Para onde Iria A energia Ociosa O custo Mundial Da energia Cairia Ou subiria Se não houvesse O mercado De mineração De bitcoin Garantindo O nível Mínimo De remuneração Pela energia Sem demandar Qualquer Infraestrutura De transmissão Até centros Urbanos Ou industriais Carros Consomem Mais energia Que carroças Que consomem Mais Que caminhar Computadores Consomem Mais energia Que máquinas De escrever Que consomem Mais A evolução Tecnológica Normal É de mais Consumo De energia Em soluções Superiores Quem for Realmente Sincero Em sua Intenção De reduzir Consumo De energia Deve parar De usar Computadores Máquinas De lavar Geladeiras E utensílios Domésticos Elétricos Em sua Casa Só para Começar Segundo Diversas Fontes O bitcoin É a indústria Mais limpa Do planeta E consome Menos De 0,25% Da energia Ociosa Desperdiçada Estimativas Indicam Que as transações Na Lightning Network São 3,7 milhões De vezes Mais eficientes Em consumo De energia Que uma transação Usando cartão De crédito A economia On-chain Medida em watts Por gigahash Aumenta Sistematicamente A classificação ESG É amplamente Considerada Forma de subversão E sabotagem Das economias Do ocidente Vez Que empobrece Famílias E países Com base Nos dados Sobre a mineração Do bitcoin Pode-se concluir Que não há Outra alternativa A Mais benéfica Ao meio ambiente Viabilizando Economia De escala A projetos De produção De energia Ao resolver Problema Da energia Ociosa E reduzindo O uso De alternativas Mais poluentes B Mais benéfica A sociedade Porque resolve Conflitos Sem violência E gera riqueza E com a restauração De direitos individuais De livre expressão De transação De propriedade E de acesso A dinheiro forte E C Com governança Superior Consenso não Violento Com incentivos A cooperação Assim Qualquer Alegação Em contrário É um ataque De contra-inteligência Com o intuito De subverter Sociedades Corporações Famílias E indivíduos Usando propaganda Para fazê-los Renunciar A tecnologia Que os faria Mais ricos E livres Exemplos De atos De guerra Baseados Em infiltração Subversão E contra-inteligência Convencendo Pessoas E instituições A ter Comportamentos Contrários Aos seus Próprios Interesses E intenções São O Financial Welfare Da China E Coreia Da Morte Contra os Estados Unidos Atraindo Empresas Com a promessa De acesso Aos seus Mercados Gigantescos E baixos Custos De operação A fabricar Seus bens Lá Para receber Roubo Massivo De propriedade Industrial Expropriações E chantagens O Uso Da peste De Wuhan Como arma Biológica E de engenharia Social Ou mesmo Financiamento Público A militância Antipatriótica Racialista Como o projeto 1619 E o BLM Ou ao marxismo Cultural Dominante Na academia Ocidental Não faz diferença Se a covid Foi fabricada E espalhada Dolosamente Vazada Culposamente Ou foi criada E dispersada Legalmente Se a ditadura Comunista Escondeu Ilegalmente Sua existência Prendendo E torturando Médicos Que diziam A verdade E mentiu Afirmando Que se tratava De zoonose Não transmissível Entre humanos Inclusive Usando OMS Aparelhada De militantes Comunistas Corruptos Para confirmar Narrativa Cada centavo Gasto Destruído Com a fraudemia É responsabilidade Dessa ditadura Criminosa Outros exemplos Atuais De ataques De engenharia Social Para convencer Governos E populações A renunciarem A liberdade E riqueza São A Lobby Para países Renunciarem A energia Atômica B Militância Contra o consumo E produção De carne E proteína Animal Apenas veja O físico De Bill Gates Com suas mamas Culotes E pança Para concluir Se ele pode Te dar Recomendações De saúde E alimentação C Obrigatoriedade De focinheiras De pano Insalubres Que aumentam Transmissão De doenças Por fômitos E D Políticas De confinamento De saudáveis Inocentes Lockdown Denunciada Por milhares De cientistas Como totalmente Prejudicial E sem qualquer Evidência Científica Empírica Ou lógica Que afundamente Além da intenção Política De aumentar Poderes E rendas Dos donos Do governo Retomando a questão Da mineração A evolução Da eficiência Dos hardwares Que usam Chips ASIC Application Specific Integrated Circuit Adaptados Para minerar Bitcoin Com base Em um Algoritmo De hash Específico Está diminuindo Assim como Na indústria De hardware Em geral A lei De Moore Não é mais Constante À medida Que a vantagem Competitiva De estar No estado Da arte Diminui Podemos esperar Um aumento Na concorrência Dos fabricantes À medida Que as margens Diminuem Como podemos Ver Na imagem Bitcoin Otimização De energia E desinformação Além de Elon Musk Outros magnatas Do setor De energia Estão investindo E estudando O potencial Do Bitcoin Como alternativa De reserva De reserva E meio De demanda Constante Garantindo O valor Piso Da energia Gerada Mesmo A ociosa Que seria Perdida De outra Maneira Exemplos São Carl Icahn E Rucker CEO Da Acker A Acker Criou Uma subsidiária CT Dedicada Ao investimento Em Bitcoin E projetos Relacionados Ao ecossistema A nova unidade Promete Uma estratégia Tripla Investir Em Bitcoin Como seu ativo De tesouraria Investir Em projetos E empresas Cripto E implementar Operações Para mineração De Bitcoin Em carta aberta Aos stakeholders Da CT Rucker Comenta Como Bitcoin Pode ser A forma De bateria Definitiva Para viabilizar Energias alternativas Intermitentes Como solar E eólica Quando os componentes Do hardware De mineração Virarem commodity Qualquer energia Ociosa Em qualquer lugar Do mundo Poderá ser Convertida Em Bitcoin Nessa carta O presidente Da Acker Fez afirmações Interessantes A criação Da CT É resultado De uma discussão Longa E fundamental Sobre o valor E acredito Que o Bitcoin É superior Ao dinheiro físico E ainda melhor Do que o ouro Estamos acostumados A achar Que o dinheiro físico É livre de riscos Mas não é É explicitamente Taxado Pela inflação Com uma pequena taxa A cada ano O Bitcoin É como o ouro Mas bem melhor As pessoas Que mais sabem Sobre o Bitcoin Acreditam Que seu sucesso Futuro Seja quase inevitável Enquanto o outro lado Acha que seu fracasso É quase certo A situação atual Não é possível Um white paper Lançado pela Square Empresa de pagamentos De Jack Dorsey Com a participação Da Ark Invest Intitulado Bitcoin É a chave Para um futuro De energia limpa E abundante Propõe Que o Bitcoin É o caminho Para um futuro sustentável O paper Foi lançado Como parte Da Bitcoin Clean Energy Initiative Há também estudos Interessantes Sobre consumo De energia Do Bitcoin Feito por empresas Importantes Do setor Como a CoinShares E Galaxy Digital Como resta evidente O Bitcoin Funciona Majoritariamente Com energia ociosa E pode até ser Considerado Uma bateria global Mesmo Quando não é Utilizada Energia ociosa Não há retirada De energia usada Em qualquer uso Mais nobre Considerando Que as margens De mineração São baixíssimas A mineração De Bitcoin Aproveita Energia desperdiçada Mitiga A destruição De capital E fornece Um mecanismo Para comercializar Energia limpa E renovável Onde quer Que a encontremos Com a tecnologia Atual As energias Renováveis Não podem Substituir Os combustíveis Fósseis Por completo Sem impactar Brutalmente No padrão De vida Da humanidade Como ficou evidente Na crise energética Do Texas Em 2021 Painéis Solares Pás De usinas Eólicas E baterias Também apresentam Impactos ambientais Brutais Usualmente Ignorados No debate Público Devido aos custos De sua fabricação E de descarte A febre Dos carros elétricos Sejam alimentados Por baterias Ou por células De hidrogênio Também É uma distorção Resultante Dos juros Negativos E de captura Administrativa Corrompendo Políticas Públicas Esses veículos Nunca foram viáveis Sem quantidades Brutais De subsídios E talvez Não sejam Em décadas Defender Um sistema Baseado Puramente Em energias Renováveis Significa Defender Energia Mais cara E menos Oferta De energia Tornando A sociedade Mais dependente E pobre Em regra Uma rede Totalmente Dependente De energias Renováveis Coloca A sociedade A merced Do clima Favorável Ou de Importação De energia Como ficou Claro Na Alemanha Com energia Caríssima E prostrada Em submissão Aos vizinhos Dos quais Depende De importação O Bitcoin Contribui Para que Novos projetos Sejam Desenvolvidos E viabilizados Garantindo Demanda fixa Com preço Mínimo Toda A infraestrutura De mineração De Bitcoin Também pode Se beneficiar Da energia Nuclear Tida Também Como não Poluente Em que Os rejeitos São cada Vez mais Recicláveis Até mesmo Bilionários Globalistas Como Bill Gates Investem Pesadamente Em projetos De energia Nuclear Existe Ainda Uma batalha Árdua Sobre o combate A desinformação Sobre a mineração De Bitcoin Por isso Muitos Na comunidade Produzem Diversos Artigos Vídeos E livros Para desmistificar A mentira De que o Bitcoin É deletério Para o meio ambiente Outro movimento De desinformação É o The Great Reset Promovido Por organizações Globalistas Com o objetivo Declarado De promover Reengenharia Social E econômica Mundiais Segundo eles A única saída Para a crise Do Covid-19 Pandemia É um mundo melhor No novo normal Como a redefinição Do contrato social O Estado Interferindo Ainda mais Na vida das pessoas Ou seja Socialismo Implementado Por meio De mais controle E a agenda ESG Juntamente Com a agenda Ambientalista Alarmista Como a descarbonização Um dos objetivos Do grande Reset É Você não terá nada E será feliz Se discordar E quiser ter patrimônio Liberdade E honra Basta desinvestir Do legacy E comprar Bitcoin Bilionários Cantilonários Celebridades Progressistas E as elites Mundiais Não querem Que você Possua nada E afirmam Que você Será feliz Benjamin Franklin Já dizia Que Aqueles que Abrem mão Da liberdade Essencial Por um pouco De segurança Temporária Não merecem Nem liberdade Nem segurança Mineração Endereços E ajustes O mecanismo De ajuste De dificuldade Entre hash power E tempo médio De criação De blocos Da rede Bitcoin Fornece correção Necessária Para os mineradores A cada 2016 blocos Se o hash power Poder computacional Subir de maneira Significativa Até o ajuste Os blocos Tenderão a ser Produzidos Em média Mais rapidamente Aumentando a emissão Diária De bitcoins Por isso Não há previsão Exata Dos futuros Halvings Porque dependem Do número De blocos Minerados E o tempo Para que isso Ocorra Pode ser Reduzido Se houver Aumentos Repentinos De investimentos Em mineração Os blocos São gerados A cada 10 minutos Em média Tende a ser Mais rápido Quando o hash rate Aumenta E em sentido Contrário Tende a demorar Mais Quando o hash power Total aportado Na rede Cai O ajuste De dificuldade É a tecnologia Mais confiável Que existe Para produzir Uma moeda Forte E controlar A taxa De escassez Sem esse Mecanismo E com o poder De mineração Aumentando Exponencialmente Todos os bitcoins Já teriam sido Minerados Outro mito Repetido Por quem não Compreende os Mecanismos De ajuste Entre mineração E preços De mercado É o preço mínimo De mineração Viável Abaixo do qual Haveria uma Espiral Da morte Ora Se há mais Empresas Minerando Então os bitcoins Emetidos Vão ser Divididos Entre mais Agentes Se a cotação Do bitcoin Cair brutalmente E metade Dos mineradores Deixarem De operar Devido a seu Custo de operação Ficar acima Do valor Dos bitcoins Recebidos As fees E os novos Bitcoins Subsidio Serão divididos Pela metade Entre os mineradores Que continuarem Aumentando Sua remuneração Até haver Equilíbrio De mercado Então Se o bitcoin Cai de 50 mil Para mil dólares A morte Poderá acontecer Para os mineradores Com maiores custos De produção Mas Para os operadores De menor custo A operação Continuará viável Pois receberão Mais bitcoins Com menor valor Unitário O sistema Se autorregula Até o equilíbrio A mineração Continua sendo viável Em algum nível Com qualquer preço Atual Ou futuro Positivo De bitcoin Se for considerado O fato De que agentes Mineram Para adquirir Fluxo de caixa Em bitcoin Sem considerar Custo de operação Imediato Por exemplo Por hobby Ou por já ter vendido Os bitcoins Em mercado futuro Ou feito Red com opções Então Não existiria Preço mínimo De mineração Pois esses Mineradores Continuariam a operar Independentemente Da cotação Corrente O bitcoin Permite a criação De chaves Públicas e privadas E endereços Offline Sem acesso A internet Os endereços São sequências Alfanuméricas Derivadas De chaves Públicas Para o recebimento De bitcoins Para movimentar Os saldos Ou comprovar Sua propriedade Com assinatura De mensagens É necessário Acessar As suas chaves Privadas Os endereços São equivalentes As contas bancárias E as chaves Privadas Equivalentes As senhas Para sacar Ou transferir Seus saldos Uma analogia Didática Ao funcionamento É o e-mail Quem souber Seu endereço De e-mail Pode enviar Mensagens Para esse endereço E quem tiver A senha Chave privada Desse e-mail Pode mandar Mensagens A partir dele A particularidade É que e-mails Não podem ser Criados offline Como endereços De bitcoin O bitcoin É divisível Por possuir Seu próprio sistema De unidade De medida Dotado De até Oito casas Decimais A última delas Sendo nomeada Satoshi Centésimo Milionésimo De bitcoin Considerando Uma cotação De 100 mil dólares Por bitcoin Um satoshi Valeria 0,001 dólar Extremamente Divisível Créditos De bitcoin Negociados Em segunda Camada Ou off-chain Como na Lightning Network Também permitem Transações De frações De satoshis Sendo ainda Mais divisíveis Nesses ambientes Há diversas propostas Para aumento Das casas Decimais No futuro Quando o bitcoin Valer milhões Ou bilhões De dólares Demandando apenas Alteração No protocolo Através De soft fork Ou hard fork A depender Das questões Técnicas Isso é proposto Através De um BIP Bitcoin Improvement Proposal As moedas Tradicionais Dólar Real Ou euro Costumam ser Divididas Apenas Até sua Centésima Parte Ou chamado Centavo Ou Cêntimo Cada bitcoin Tem apenas Existência Digital Na rede De computadores Que constitui O sistema Bitcoin O bitcoin É progressivamente Asintoticamente Mais escasso Emissão Decrescente Pois sua Política Monetária É previsível Ao contrário Do sistema Monetário Convencional No qual Os bancos Centrais Podem imprimir O quanto Quiserem Determinados Por decisões Políticas Nunca haverá Mais de 21 Milhões De bitcoins Em abril De 2019 Havia em circulação Em torno De 18,3 Milhões O último Subsídio Novos Satoshis Criados Para remunerar Mineradores Está previsto Para ser Minerado No ano De 2140 Quando se espera Que o sistema Continue funcionando Apenas remunerado Pelas FIIs Ou sejam Introduzidas Mais casas Decimais Para emissão De subsídios Sua emissão É controlada Pelo algoritmo De código aberto Desinflacionário Que já existia Desde sua proposta Original Como Nick Sabal Denominou Um bem monetário Deve ter Custo imprevisível Em outras palavras O bem não deve ser Abundante Ou fácil De obter Ou produzir Em quantidade A escassez É provavelmente O atributo Mais importante De comparação Entre reservas De valor Pois Como demonstrado Por Plan B Investidor Institucional holandês Há correlação direta Entre medidas De escassez E market cap total Outro importante Ensinamento Do mestre silencioso Nick Sabal É que o segredo Do sucesso Do bitcoin Não está necessariamente Relacionado A seu consumo Prolífico De recursos Ou a escalabilidade Computacional Mas requer Algo ainda mais Valioso A escalabilidade Social Em seu design Através de segurança Escalabilidade Social É a habilidade Que uma instituição Tem de alcançar Um número maior De participantes Em um esforço comum Exemplos De instituições Socialmente escaláveis Que reduzem custos De transação E conflitos Entre usuários São linguagem Lei E religião A figura Demonstra um modelo Do círculo virtuoso Mencionado Em função De sua base Monetária Com inflação Decrescente O valor do bitcoin Seria atribuído A sua segurança Em vários níveis Derivada Da sua descentralização E resistência À censura Que por sua vez Reforçam A credibilidade Da escassez Que é a base Do armazenamento De propriedade De valor Do bitcoin Por exemplo Deve ser muito difícil Para qualquer participante Ou intermediário Criar dinheiro Para diluir A curva de oferta Levando A uma inflação Indevida Ou inesperada O bitcoin É Em diversos aspectos O ativo Mais transportável Já criado E o primeiro dinheiro Que pode ser transmitido Por qualquer Meio de comunicação Para transacionar On-chain É necessária Alguma conexão Com a internet Mas transações Off-chain Também são possíveis Por exemplo Com dispositivos Como Open Dime Da CoinKite Muitas vezes Ouro físico Em território Controlado Por estados falidos Como Coreia do Norte Venezuela Ou Cuba Não vale Nem metade Do que Em mercados livres Onde há controle De capitais Draconianos Não é viável Sair legalmente Com posse de ouro A senha Para acesso A seus bitcoins Pode ser memorizada Enviada por carta Rádio E-mail Ou inserida Em hardware Criptografados Ou até expressa Em furos Em um cartão Como no caso Da Stackbit A única maneira De impedir O transporte De bitcoins É impedir Toda forma De comunicação O bitcoin É difícil De falsificar Por usar A rede blockchain Para registro Perpétuo De transações O sistema Se mostra Inviável De ser adulterado Permanentemente Até o momento O único problema Crítico Que foi explorado Ainda no início Da rede Em 2010 Foi o bug Que inflou A oferta De bitcoins E que logo Foi resolvido Via fork Juntamente Com uma atualização De patch Correção de código Após terem resolvido Toda a situação Os desenvolvedores Entraram em contato Com todos Os mineradores Da época E solicitaram Que todos Atualizassem As suas versões Do software E retornassem As transações Anômalas Maximalistas Consideram Outcoins Como falsificações Do bitcoin Não é possível Criar um bitcoin Falso Sob quaisquer Condições O ataque Conhecido Como o ataque De 51% Quando um atacante Consegue obter Mais de 51% Do poder Computacional Da rede Só consegue Desfazer transações Refazendo blocos Já minerados Trata-se Trata-se De ativo Escasso Que é armazenado Em uma carteira Digital Registrado Na blockchain De forma Publicamente auditável Análoga A um registro De propriedade Podendo ser Acessado De qualquer lugar Via uma conexão De internet Ou offline Via novas Tecnologias Sendo aprimoradas Como a de acesso Via satélite Ou ondas De rádio Especialmente Após Os escândalos Dos Paradise Papers E Panama Papers Das regulações Como a FATCA E as padronizações De compliance Como KYC AML Know Your Customer E Anti-Money Laundering Os paraísos fiscais E regulatórios Para offshores Se tornaram Mais e mais Inseguros E suspeitos Basta os dados Vazarem Ou a política Oficial do país Mudar Que se pode Perder tudo E todas as transações Se tornarem públicas Saldos De criptomoedas Podem ser memorizados Por exemplo Através das sementes Ou seeds Geradoras das chaves 12 18 Ou 24 Palavras Essas matrizes Ou as transações Derivadas delas Podem ser enviadas Por rádio Telefone E-mail Ou anotadas Em qualquer pedaço De papel E que podem Por sua vez Ser criptografadas Para que alguém Que capture a mensagem Não possa acessar O saldo Por isso As hardware wallets Mais seguras São air-gapped Nunca acessam Internet E são fisicamente isolados A transação Pode ser feita Com retirada Com cartão De memória Como na Code Card Da CoinKite Ou pode ser feito Até em tablet Ou celular velho Baixando wallet Que rode offline Como samurai Halving do Bitcoin Política monetária A política monetária Do Bitcoin Possui uma emissão Desinflacionária Predeterminada Ou seja A inflação É decrescente Em ritmo logarítmico Com a emissão Caindo a metade A cada 210 mil blocos Ou 4 anos Aproximadamente Em um processo Chamado halving Para determinação De emissão E desinflação São os opostos Das políticas monetárias Da maioria dos governos A cada 4 anos O número de Bitcoins Produzidos Como subsídio Aos mineradores É reduzido A metade A emissão De novos Bitcoins Inteiros Deve terminar Aproximadamente Em 2032 Quando o subsídio Será de 0,78 125 BTC Por bloco Em 2140 Aproximadamente Se não aumentarem As casas decimais Acabam os últimos Satoshis De subsídio E o sistema Terá que funcionar Exclusivamente Financiado Por FIIs Os gráficos De eixo radial E escala logarítmica Plotam o preço Do Bitcoin Dentro dos ciclos De 4 anos Em dólares E ouro O fato de a linha Nunca ter cruzado Demonstra que Ninguém que tenha Comprado Efeito Hold Por 4 anos Teve prejuízo nominal Em fiat Pelo contrário Em qualquer ponto Analisado O preço do BTC Está a uma Ou algumas Ordens de grandeza Maior do que No ciclo anterior Se esse histórico For levado ao limite Ninguém que tenha Feito DCA Compras parceladas Recorrentes Por mais de 30 meses Ou puro Lump Sum Compra de uma só vez Por mais de 40 Teve prejuízo Este vídeo Foi resultado Da colaboração Entre Veidioda E Leandro Brito Se você quiser Colaborar Com o nosso canal Doando alguns Satoshis Os nossos endereços De Bitcoin Estão abaixo Na descrição Muito obrigada E até o próximo vídeo